Legendas por TIAGO ANDERSON Olá pessoal, tudo beleza? Aqui me fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de It's Luck Below Continuando nossa aventura, vamos lá ver se enfrentamos After Off hoje ou... Malditos! Caramba velho Vamos sair daqui Veio os bichos Vem atrás de mim, vamos lá Ah, dando reduzida né, esses caras aí Nossa, uma da hora Caiu alguma coisa da hora ali Tete 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 Me esqueceu Só decoração Saltazioni Petezinho é só o petezinho, nem ataca Tietarians daria o gugu peru atacando o machadinho na mão desgraça não vou admitir você se expandindo aqui não vai fora a corrupção fica expandindo as coisas aqui cara não traz nada de bom só coisa ruim aqui é mas dá para usar para não se atingindo pelos inimigos deixa eu ver aqui pô é isso aqui eu já sei então não precisa foi só e ela é e confundiu o negócio a para 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 vamos lá vamos subir eu já limpei aqui eu tinha como limpar a caramba tem mais esses negócio aí eu tô de novo para de espalmar espalhar ó cadê meu cafezinho e pronto o cafezinho aí para e precisar voltar lá e dormir vamos subindo ou tirando essas coisas aqui pronto é que tem algum bicho sobrou um bicho aqui velho e aí é claro é é é Ah, todo mundo voltou, finalmente, agora posso vender as coisas. Ah, tem cento... esse aqui é o quê? Um Holy Crampson's Dimension, interessante. 52, 54, 44, e essas coisas, 54. Esse daqui. Ogro. Ah, vou vender runas aí, eita. Tomar sopa, nossa, agora eu preciso de 5 sopas só para me alimentar direito, nossa. Agora eu preciso do... Vamos ver sementes, beleza. Ah, nem teve plantação extra, que coisa, hein. Ah, pelo menos esses cogumelos gigantes aí, dá para comer de boa aqui, não tem efeito negativo, só positivo aí. Eu acho. Tá onde eu sei, né. Hum. Ah, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamos aqui, ah, é comida, né. Oh, aí sim. Ah, mais sopa. Cinco sopinhas pra nós, ó. Vamos lá voltar pra enfrentar os inimigos. É verdade, eu acho que. Tá dando um pouco toque porque... Não tinha... Oh, bicho! Vai pra... Vai pra onde esse desgraço? Parece o... Vamos lá voltar de novo. Pra lá pegar minhas coisas que caíram. Desgraçada. Vem me enfrenta, seu desgraço! Ah, esse bicho aí que fica... É, portanto... Ah, legal. O que que eu posso comprar aqui? Ah, deixa eu ver... Receita... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Q3 O que que é Às vezes é três vezes ele fica? Ufa, não eu também Háisher Eu preciso de mais motion of light O que isso faz? Ah, me dá o magic finder O meu tocou Ahhhh Oche Mas o pyram não foi da hora Oh, desgraça. Ah, na verdade eu tinha trocado isso daqui. O que é que eu... A ver, gente, não, é que fica bom. O que é que houve, cara? Ah, essa. Ah, essa aqui que... Desgraça. Tem que vir por aqui. Ah, teleporta logo. Quase morrendo, quase esse fogo infernal. Ah, dorme, dorme, dorme. Pronto. Aff, aff. É, vou me teleportar, pra me curar. Tô recebendo muito dano, velho. Ah... E eu não tenho vontade de fazer cura, poção. Onde tem poção aqui? Nossa, gente, fazer poção é... Creamy Noser. Precisa de um monte de coisa que eu não tenho. Precisa de um... Iron Ba... Iron Ori. Ah, são oras, né? Ah... Bicho morreu? Ah, ainda bem. Essa é a melhor? É essa aqui. Oxê. Entendi, porque... Né? Esse não tá dando dano. Aqui tá dando 320. Não dá pra entender. Ó, o negócio explodiu. Pelo menos nem explodiu o negócio que eu tava. Não dá pra ter por onde. Só. Ó, ó... 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 Ah, aperta o botão errado. Droga. Era o B. Ah, estou pegando fogo. Parou. Ah, foi um extra. Azul eu posso tirar. Roxo e dourado que são importantes, né? Ah, bom. Vamos lá. Ok. Follow. Ah, o que é esta? O que é este de fogo aqui? Ah, esqueci de. Ah, está mesmo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não, não, não. Vem aqui. Vou, não, não. Vem aqui. Ah, é uma engraçada. Ah... Peixinho falando ai. Ahn... Ahn... Ah, esta aqui? E is cogumelos da noite ai. é o Mio, isso aqui é o Fist. Ok. Ok, beleza. Mais alguma coisa que eu tenho que fazer aqui? Não é? Deixa eu voltar lá. Não curti não, mas daí é... Ah, já era ótimo. Não gosto muito daquele bicho. Ah não velho, tá aqui. Desgraça. Ah, isso é para não gastar esse, né? Não, quando eu vou tirar essa porta, vou pegar o... normal, viu? Eu estava me curando. O que seria... Deixa eu ver aqui. Ah, tira esse teleporte aqui. Ah, tira essa casa. Vamos lá. Qual que é o que passa? E deixa eu ver aqui. Agora eu acho que com isso... Eu acho que com isso... Já está no 73º dia... Cara, dia 177... Quase... Eu acho que com isso... Ela é... O desgraça... Tem um bicho aqui ainda... Cadê o desgrama aqui... Eu acho que com isso... Eu acho que com isso... Pronto... Então chegamos no lugar certo... Esse é o último lugar aqui... O que é o Asteroth... 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 É um... Aqui... Ah, desliguei um negócio sem querer. Ah, desliguei um negócio sem querer. Ah, desliguei um negócio sem querer. As coisas caíram de novo. Ah, desliguei. 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 Ah, eu acabei morrendo e perdi o buff. Ah, desliguei. 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 Não, desliguei. Ah, desliguei. Ah, desliguei. E é e. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostarem deixam o like de ser um favoritos e a gente se vê no próximo ens shield. Até mais, valeu, Episode 1. Tchau!